Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos fazer correção da atividade que nós passamos na semana passada. E vamos também começar o assunto de probabilidade. Lembrando que essa aula é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor. Por favor não compartilhe, mesmo que sejam alunos do IEF. Certo? Aqui é apenas de uso da gente. Lembrando também que eu não estou gravando esta aula em um estúdio profissional. Estou gravando na minha casa. Então pode ter alguns barulhos, alguns ruídos aí ao fundo da gravação. Espero que não atrapalhe os estudos de vocês e que vocês consigam compreender o conteúdo da aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá no nosso encontro no Mites. Tudo bem? Vamos para a aula. Bons estudos aí para vocês. Vamos começar o vídeo da aula de hoje com a correção da atividade que eu passei para vocês. Questão número 1. Avalie o seguinte sem usar a fórmula. Na verdade, tem que encontrar respostas sem qualquer escrita ou aritmética. Só de cabeça. Vamos lá. Questão 1. A. Combinação de 9 tomados 0 a 0. São as propriedades que eu apresentei para vocês. Então, combinação de qualquer número tomado 0 a 0, isso aqui vai ser 1. Tudo bem? Item B. Combinação de 9 tomados 1 a 1. Nós vimos também que combinação de qualquer número tomados 1 a 1, isso aqui vai ser o próprio número que tem em cima. No caso, seria meu 9. Letra C. Combinação de 9 tomados 8 a 8. Quem prestar atenção na linha do triângulo de Pascal, esse aqui é o penúltimo elemento desta linha. Então, ele vai ter o mesmo valor numérico que o anterior que a gente calculou lá no item B. Então, combinação de 9 tomados 8 a 8 também vai ser 9. Letra D. Combinação de 9 tomados 9 a 9. Quando o N e o P são iguais, nós também vimos que isso aqui vai dar igual a 1. É o último elemento da linha do triângulo de Pascal, linha 10. Aqui a gente está pegando elementos da linha 10. E, para finalizar, o item E. Combinação de 9 tomados 6 a 6 menos a combinação de 9 tomados 3 a 3. Sem fazer cálculo, vejam que a soma dos dois de baixo, essa soma já vai dar o valor que tem em cima. Quando a soma desses dois caras dá igual ao valor que tem aqui em cima, é porque eles são simétricos na linha do triângulo de Pascal. Ou seja, eles vão estar com a mesma distância do valor central, dos valores centrais. No caso aqui, dos valores centrais. Então, elementos que estão nessa mesma distância, o terceiro termo e o sexto nessa linha, eles vão ter o mesmo valor, certo? Quando os dois números de baixo somados dão exatamente o número de cima, essas combinações vão dar o mesmo valor. Portanto, a subtração entre elas, isso aqui vai ter que dar zero. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no nosso encontro no MIDS, que eu explico com mais detalhes. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Encontre o coeficiente. Responda as seguintes perguntas com a ajuda do teorema binomial. Eu vou fazer apenas dois itens, certo? A ideia é bem parecida. E eu vou fazer os itens que estão com erros de digitação. Letra B, qual o coeficiente de x³ em 2x menos 3 elevado a 6? Então, corrijam aí, certeza vai ser a digitação. Quem vai ser esse nosso coeficiente? Vamos lá. Aplicando o teorema binomial, tp mais 1 vai ser igual a combinação de n tomados p a p vezes a elevado a n menos p vezes b elevado a p. Então, essa aqui é a nossa fórmula do termo geral, é o nosso teorema binomial. Eu não vou desenvolver todo, eu quero só usar o termo geral para encontrar. No caso, quem são os valores que nós vamos utilizar? Meu n é 6, o meu a é 2x, o meu b vale menos 3 e falta descobrir quem vai ser o meu p. Tudo bem? Vamos lá. Meu tp mais 1 vai ser igual a combinação de 6 tomados p a p vezes o meu a é 2x elevado a 6 menos p vezes 3 elevado a p. Então, isso aqui vai ser igual a combinação de 6 tomados p a p vezes 2 elevado a 6 menos p vezes x elevado a 6 menos p vezes 3 elevado a p. Então, nós queremos que o expoente do x seja 3. Então, 6 menos p, que esse aqui é o expoente do x. Vou trabalhar com ele aqui no meu rascunho. Dou uma pausa ali na conta principal e venho para cá. Isso aqui tem que dar igual a 3. Então, menos p é igual a 3 menos 6. O meu menos p é igual a menos 3. Multiplica tudo por menos 1. O meu p é igual a 3. Pegando esse valor do p que nós acabamos de descobrir substituindo lá na nossa expressão, nós vamos ter t, aqui onde eu não tinha descoberto, na próxima linha t, 3 mais 1 vai ser igual a combinação de 6 tomados 3 a 3 vezes 2 elevado a 6 menos 3 vezes x elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Fazendo essas continhas, nós vamos ter combinação de 6 tomados 3 a 3. 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 elevado a 6 menos 3 é 2 elevado a 3. Isso aqui dá 8. 3 elevado a 3 elevado a 3 é 27 vezes x ao cubo. Vou fazer a continha aqui no cantinho. Esse aqui é o nosso quarto termo de desenvolvimento. O termo 4 vai ser igual a 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4. 3 fatorial eu cancelo com 1 dos 3 fatoriais de baixo. Fica 3 vezes 2 vezes 1. 1 dos 3 fatoriais eu cancelei. Vai ficar 8 vezes 27. Isso aí vai dar igual a 216. Então, eu já multiplico logo. Vezes x ao cubo. Simplifico 6 de baixo com 6 de cima. Meu quarto termo vai ficar 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 216 vai dar 2 vezes 6 de 12. Vai 1, 2, 2, 3, 2, 4, acrescento 0. 4.320 x ao cubo. Esse é o quarto termo do nosso desenvolvimento. Que é o que tem x elevado a cubo. Vamos fazer também o item D. Eu quero o coeficiente de x ao cubo vezes y. No ao cubo em x mais y elevado a 7. E aí, quem vai ser? Essa aqui vai ser interessante. Eu estou atrás do termo P mais 1. Que vai ser igual a combinação de n tomados P a P. Vezes x elevado a n menos P. Vezes y elevado a P. Repare que o A e o B já vão ser o x e o y. Não tem muita complicação. O meu n vale 7. Estamos querendo descobrir qual vai ser o valor do P. Vamos substituir logo o valor do n para facilitar um pouco a nossa vida. 7. Pronto. Repare que eu quero que 7 menos P seja igual a 3. E o P seja igual a 3. Cuidado. Aqui, como são duas variáveis, as duas têm que ser satisfeitas. Então, 7 menos P tem que ser igual a 3. E o P tem que ser igual a 3. Para poder ficar x³ e y³. Só que 7 menos P para ser igual a 3. Isso aqui implica que o P tem que ser igual a 4. Só você resolver essa equaçãozinha aí. 7 menos quanto que vai dar 3? É 4. Então, não tem como o P ser 4 e o P ser 3 ao mesmo tempo. Certo? Se o P, só o P já for 3, esse retângulo vai dar 4. Se o P for 4, o retângulo vai dar 3. Então, ou vai ter o termo x4, y3, ou vai ter o termo x3, y4. Não vai existir um termo x3, y3 nesse desenvolvimento. Não existe. Não existe. Certo? Então, aqui a gente conclui que realmente não tem esse termo. É isso que nós vamos botar como resposta final para essa questão. Para esse item da questão. Então, nós temos que o desenvolvimento... 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 Desenvolvimento de x mais y elevado a 7 não possui termo com x³ e y³. Essa aqui não vai possuir. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no nosso encontro no Mix. Certo? Quem não copiou, dá uma pausa aí no vídeo. Vou voltar aqui para o item B. Quem não copiou, dá uma pausa no vídeo. Copia aí. Tudo bem? Só lembrando que o item C, que é bem parecido com o D, ele é possível, viu? Ele tem o termozinho. Você consegue encontrar. Boa sorte aí. Qualquer dúvida, a gente se vê lá no Mix. Tchau, tchau. 3. Ele pede para verificar se vale a igualdade para todo n e k pertencente aos naturais. Tal que n é maior ou igual a k. Ele quer que verifiquemos que k vezes a combinação de n tomados k a k é igual a n vezes a combinação de n menos 1 tomados k menos 1. Como é que nós vamos fazer essa verificação? Tem duas formas. Uma delas é você desenvolver um lado da igualdade até chegar no outro lado da igualdade. Outra delas é você desenvolver os dois lados separadamente e verifica que os desenvolvimentos vão dar iguais. Vamos pegar só um dos lados da igualdade, esse aqui. O que vai acontecer? Aqui nós temos k vezes a combinação de n tomados k a k é n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. Tudo bem? Eu acredito que aqui a gente possa fazer o seguinte. Eu posso simplificar esse k de cima com o k embaixo. Vai ficar assim, k vezes n fatorial, vou repetir, dividido por k fatorial, vou escrever k vezes k menos 1 fatorial. Desenvolvi só um dos termos. Tudo bem? Vezes n menos k fatorial. Por que eu fiz isso? Para poder cancelar o k de cima com o k de baixo. Então, nós vamos ter que aquele desenvolvimento primeiro, ele vai ser igual a n fatorial dividido por k menos 1 fatorial vezes n menos k fatorial. Daqui, eu poderia manipular essa fração para aparecer o segundo membro. É uma das formas de resolver e eu recomendo que vocês tentem fazer dessa forma, certo? É um exercício algébrico bem bacana. Outra forma seria você simplesmente desenvolver o segundo lado da igualdade. Veja o que acontece. Só que do outro lado nós temos n vezes combinação de n menos 1 tomados k menos 1. Isso aqui vai ficar n menos 1 fatorial. fatorial dividido por k menos 1 fatorial vezes, aqui nós vamos ter, é o de cima menos o de baixo. Então, vai ficar n menos 1 menos k menos 1. Eu botei ele de parênteses porque tem um menos na frente, certo? Vai ter que mudar o salário de todo mundo. Aí, eu escochei e coloco o fatorial. Quando eu for multiplicar aqui n vezes n menos 1 fatorial, essa multiplicação aqui vai dar n fatorial. Então, nós vamos ter n fatorial dividido por k menos 1 fatorial vezes, aqui no cochete, vai ficar n menos 1. E o menos vai mudar o sinal de quem está dentro do parênteses. Menos com mais menos k, menos com menos mais 1. Fecho o cochete no fatorial. Então, vai ficar n fatorial dividido por k menos 1 fatorial vezes, no lugar do parênteses, eu vou colocar a cochete, menos 1 com mais 1 cancela, fica n menos k fatorial. Repare que eles acabaram sendo iguais, não é isso? Logo, vale a igualdade. Exercício algébrico interessante, né? Você desenvolve um lado da igualdade, desenvolve o outro, e você conclui que os dois desenvolvimentos vão acabar dando iguais. Não é isso? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no nosso encontro no MIDS. Vamos para o conteúdo da aula de hoje. Bem, vamos começar o conteúdo da aula de hoje falando sobre probabilidade. E antes de começar a falar sobre probabilidade, nós temos que saber diferenciar o que seria um experimento determinístico e um experimento aleatório. O experimento determinístico é um experimento que você já tem uma noção do que é que você vai ter como resultado final. Já é baseado em fórmulas matemáticas que já foram descobertas, que vão entregar aquele resultado numérico que você já vai encontrar se você fizer o experimento. Possivelmente pode não dar o mesmo valor que você fez na teoria, você não vai encontrar na prática, por alguns motivos como calibração de equipamento de medição. O seu equipamento de medição pode estar descalibrado ou pode não estar exatamente na quantidade de casos decimais que você colocou na teoria. Então, erros de medição. Então, a parte de metrologia dimensional, quem estuda essa parte de metrologia, estuda meios de diminuir o erro quando você vai fazer medições a fim de que o seu experimento prático já tenha um resultado que você encontra na teoria. Esse tipo de resultado, esse tipo de experimento é chamado de experimento determinístico, onde você já tem uma noção de qual vai ser o resultado final que será encontrado no seu experimento. Já um experimento aleatório, são experimentos que você não tem uma noção de qual vai ser o resultado final. Você pode ter uma noção de quais são todos os possíveis resultados finais, mas qual vai ser o resultado final, você não tem como afirmar a menos da execução do experimento. É como se fosse uma situação em que ela tem que ser observada para ser verificada. Não dá para você afirmar com exatidão qual vai ser o resultado do experimento sem antes observar ele. Você pode falar quais são todas as possibilidades que você vai ter nessa execução, mas qual vai ser o resultado, você não tem como. Certo? Ele vai ser um experimento aleatório, algo que independe da sua vontade. É algo que vai vir da força do acaso. Entendem essa diferença? Olhem só esses quatro exemplos que eu botei aqui. Qual é a área de um quadrado de lado 1? Você tem um quadrado, você vai medir o lado desse quadrado de 1 e você vai encontrar a área desse quadrado. Tem fórmulas matemáticas para isso. Então, por existir uma fórmula matemática, o que você vai encontrar na fórmula, com a aplicação da fórmula, é praticamente o valor da área que você vai ter para um determinado quadrado que você vai ter que medir, e o lado dele dê 1, sei lá, 1 metro ou 1 centímetro, botar aqui uma unidade de 1 metro. Então, aqui é um experimento determinístico. Se você for lá medir o resultado final, medindo o lado d1, a área tem que dar o mesmo valor que vai dar na teoria. Agora, olha o exemplo B. Quantos resultados caros vamos obter ao lançar uma moeda 3 vezes? Eu pego uma moeda, lanço a moeda 3 vezes. Quantos resultados caros nós vamos obter? Não dá para saber. Aqui a gente só vai saber depois que fizer o experimento. Lança a moeda 3 vezes e observa. Na primeira vez, foi caro ou coroa? Anota. Lança a segunda vez, foi caro ou coroa? Aí anota. Terceira vez, foi caro ou coroa? Aí anota. Aí você vai ver quantos resultados deu. Então, no item A, nós tínhamos um experimento determinístico. Já no item B, nós temos um experimento aleatório. É um experimento que eu consigo falar quais são todos os possíveis resultados caros. Eu posso ter zero caros, saiu tudo coroa. Ou pode ser só uma cara, ou duas caras, ou três caras. Mas qual vai ser o resultado? Eu só vou saber depois de fazer o experimento. Porque esse é um resultado que tem que ser observado. Ele não é encontrado por fórmula matemática. Entendem essa ideia? Olha só a letra C. Qual a velocidade média de um veículo que percorre 300 km em 4 horas? Eu estou perguntando qual a velocidade média de um veículo. Eu estou dizendo qual a distância percorrida. E estou falando do tempo que ele levou para percorrer essa distância. Existe uma fórmula para isso. Se existe uma fórmula, você vai ter um resultado teórico sem fazer o experimento na prática. Claro que quando você for fazer o experimento na prática, pegar um carro, dirigir durante 300 km, e fizer esse percurso em 4 horas, a sua velocidade média pode diferir um pouco do valor encontrado na teoria por conta de erro de medição, por exemplo. Por conta de alguns outros adventos. Mas o resultado desse experimento, você já consegue predeterminar ele por meio de uma expressão matemática que já entrega. Já no item D. Vai chover amanhã? Eu não sei se vai chover ou não vai. Eu só vou saber depois que chegar o dia e observar. A gente tem como ter alguma noção de previsão do tempo, observando algumas características que podem influenciar, como umidade relativa do ar, velocidade do vento, observações anteriores. Ah, ano passado, nessa época, chovia muito pouco, quase nada. Então, possivelmente amanhã não vai chover. Então, observações anteriores, alguns outros fatores podem ajudar a prever, mas não vai entregar com exatidão o resultado desse tipo de situação. No caso do item C, é um experimento determinístico. Entrega, a fórmula já dá o resultado. No item D, é um experimento aleatório. Você não tem controle sobre o resultado final. Você pode tentar prever, mas no final das contas, só observando mesmo para saber. Só quando chegar no dia, você vai saber se choveu ou não. Então, nós estamos interessados em experimentos aleatórios para estudar probabilidades. Tudo bem? Vamos definir direitinho o que é um experimento aleatório e o que mais nós vamos precisar para o nosso estudo de probabilidades. As nossas definições que vão nos ajudar são as seguintes. Primeira, todo experimento cujo resultado depende do acaso, é um resultado que você não pode atingir por conta própria, ele é um resultado que é observado, ele é chamado de experimento aleatório. Outra definição importante que a gente vai poder utilizar. Num experimento aleatório, eu não sei qual vai ser o resultado, mas eu posso ter uma noção de todos os possíveis resultados. Todos esses possíveis resultados de um experimento aleatório, a gente pode colocar em um conjunto. Lembra da teoria de conjuntos? Vocês estudaram lá no P1. Então, um conjunto que contém todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, a gente vai dar um nome para esse conjunto. Esse conjunto é chamado de espaço amostral. Qualquer um dos subconjuntos do espaço amostral, ele vai ser chamado de evento. Então, se eu for usar a ideia de conjunto, todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, o conjunto que contém esses possíveis resultados, nós vamos chamar de espaço amostral. Eu posso denotar pela letra E maiúscula, eu posso denotar às vezes pela letra S, ou eu posso denotar por um símbolo, uma letra grega chamada ômega. São os símbolos utilizados normalmente para espaço, amostral, são esses aqui. Evento, nós podemos utilizar letras maiúsculas do alfabeto, como, por exemplo, evento A, evento B, e assim por diante. Cuidado para não confundir a letra que for usada no evento para a letra do espaço amostral, certo? Então, a gente vai escolher algumas dessas duas letras que normalmente são usadas para espaço amostral, a gente vai evitar usá-las para evento, tudo bem? Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo. Uma moeda equilibrada é lançada aleatoriamente três vezes. Qual é o seu espaço amostral? Como é que eu faço para encontrar o espaço amostral de uma situação como essa? Entenda o seguinte. Quando eu digo que é uma moeda equilibrada, quer dizer que ao lançar essa moeda, essa moeda tanto pode dar como resultado cara, como pode dar resultado coroa, certo? E ela é lançada aleatoriamente, quer dizer que eu não tenho controle sobre o resultado que vai dar. Então, eu simplesmente lanço ela rodando, arremessando, não importa, certo? Então, são informações que normalmente não vem, o que tem aqui entre parênteses, são informações que normalmente não vem nos anunciados, mas que a gente fica tendo elas subentendidas, a menos que diga o contrário. Então, quando a moeda não foi equilibrada, tem algumas condições, certo? Que podem sair por aí. No geral, sim, ela é equilibrada. Você vai ter as duas possibilidades. Seria cara ou coroa. Não tem meio termo. Eu não estou jogando na areia para a moeda ficar de banda, não, certo? Os possíveis resultados seriam cara ou coroa, certo? Então, eu vou até escrever isso para não ter um gaiate, ah, eu joguei na areia, a bicha ficou de banda a moeda, não, certo? Então, seus, os possíveis resultados ao lançar uma moeda Esse lançamento é aleatório, ao lançar aleatoriamente a moeda, eu não vou ficar escrevendo esse aleatório sempre, certo? Só quando não for aleatório é que eu vou escrever, para a gente estar interessado em situações aleatórias. Então, os possíveis resultados ao lançar uma moeda aleatoriamente, ao lançar uma moeda, são cara, eu vou abreviar pela letra K, ou coroa. Eu vou abreviar pela letra C. Mas eu não quero os resultados de lançar uma moeda, eu quero os possíveis resultados de lançar três moedas, ou lançar uma moeda três vezes. Então, a ordem dos resultados eu quero anotar, certo? Quais são os possíveis resultados? Pensa comigo, No primeiro lançamento, podemos ter como resultado cara, ou coroa. Já no segundo lançamento, nós podemos ter, se o primeiro foi cara, o segundo pode ser cara, ou o segundo pode ser coroa. Se o primeiro lançamento foi coroa, o segundo pode ser cara, ou o segundo pode ser coroa. Finalmente, nós vamos ter um terceiro lançamento. Vou abreviar aqui. Deixa eu puxar esse segundo lançamento um pouquinho mais para trás. Aqui. Deixa eu ter mais espaço. Então, o primeiro lançamento sendo cara, e o segundo cara, o terceiro lançamento pode ser cara, ou coroa. Se o primeiro foi cara, e o segundo coroa, o terceiro pode ser cara, ou coroa. Se o primeiro foi cara, se o primeiro foi coroa, e o segundo foi cara, o terceiro pode ser cara, ou coroa. Se o primeiro foi coroa, e o segundo foi coroa, o terceiro pode ser cara, ou coroa. Os nossos possíveis resultados são cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, coroa, Coroa Ficou um pouquinho Mal espaçado Deixa eu espremer mais um pouquinho Aqui é cara, coroa, cara Esse Aqui vai ficar Cara Coroa, coroa Bem aqui nós temos coroa Cara, cara Esse resultado é o coroa Cara, coroa Aqui é o coroa, coroa, cara E finalmente coroa, coroa, coroa Esses são todos os nossos possíveis resultados Mas eu quero o espaço amostral O espaço amostral é um conjunto Certo? Então eu teria que escrever isso aqui na linguagem de conjuntos Deixa eu dar uma organizada aqui no que eu já tinha escrito embaixo Já já, só pra pegar espaço Aí eu volto já já Pera Pronto, voltando aqui O meu espaço amostral só foi pra criar um espaçozinho aqui Certo? O meu espaço amostral é um conjunto Eu vou chamar ele aqui de conjunto S Certo? Deixa eu ver qual a letra que o livro usa Pode ser interessante usar a mesma letra que o livro usa A letra usa a letra E Eu não gosto da letra E Vamos usar a mesma do livro? Vamos Letra E Espaço amostral Certo? Isso aqui vai ser igual Aí abre a chave Olha a linguagem de conjuntos Nós vamos ter Cara 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 Coroa Cara Coroa Cara Cara Coroa Coroa Repara que eu estou colocando entre chave cada um dos elementos E cada um desses possíveis resultados Estou botando dentro de um parênteses Separado por vírgula Certo? Quer dizer que a ordem desse resultado importa São todos os possíveis resultados Coroa Cara Cara É... Vou fazer aqui embaixo, certo? Coroa Cara Coroa 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 Cara 1 1 2 3 4 5 6 7 Estava fazendo só mais um Que é o coroa 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 E fecha com chave Esse é o nosso espaço amostral Que ele me pediu Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo Exemplo 2 A Mega Sena Não sei se vocês conhecem É um jogo da Loteria Federal E ela consiste em um sorteio Onde 6 números Entre 1 e 60 São sorteados ao acaso Quantos elementos possui o espaço amostral Que consiste em todos os possíveis resultados da Mega Sena? Então é feito um sorteio Então é feito um sorteio De forma aleatória Escolhidos 6 números Esses números distintos Né? Eu não escrevi aqui Mas número sorteado não sai outra vez Números distintos Então são 6 números diferentes entre si E esses números são escolhidos entre os números 1 e 60 Certo? Inclusive esses extremos Do 1 até o 60 pode ser qualquer um sorteado Quantos elementos possui o espaço amostral Entenda que eu não estou perguntando quais são os elementos Porque se você for escrever todos os elementos do espaço amostral Isso vai dar enorme Um dos possíveis resultados é 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quem é que joga isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ninguém joga Mas é um possível resultado São 6 números entre 1 e 60 Outro possível resultado 1, 2, 3, 4, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 8 E assim vai E você vai ter diversas possibilidades 11 10 11 21 30 37 48 Não vai caber aqui Deixa eu puxar mais um pouquinho 48 51 Até que um outro possível Valor sorteado Certo? E agora? E continua Aqui tem vários Tem vários Como eu disse Eu não estou interessado Em quais são os elementos Do espaço amostral Eu estou interessado Em quantos São os elementos Nesse espaço amostral Certo? E aí? Como é que a gente faz? Fazer o seguinte Vamos lembrar lá Do que a gente estudou Em análise combinatória Certo? Nós queremos Todos os possíveis 6 números Que a gente pode escolher Entre 1 e 60 Não podendo repetir Uma outra coisa Que eu não coloquei Mas é que no jogo A ordem desses números Não importa Certo? Você escolheu Aqueles 6 números Na hora que eles forem Sorteados Em qualquer ordem Você já está Ganhando aquele ponto Certo? Aquele número Então se você fez Por exemplo Você fez esse jogo Aleatório Que eu estou marcando aqui 11, 21, 30, 37, 48, 51 Aí a primeira pedra sorteada Primeiro número sorteado Foi o 30 Depois foi o 21 Depois foi o 37 Depois sorteou o 51 Depois o 11 E finalmente o 48 Aí você pode comemorar Aí ganhou a Mega Sena A ordem não importa Tudo bem? Então se a ordem não importa Eu estou interessado em contar Quantos conjuntos Com 6 elementos A ideia de conjuntos A ordem não importa Eu posso escolher Dentre os números 1 e 60 Números distintos Então aqui a gente pode resolver Por meio de uma combinação Então seria a combinação De 60 tomado 6 a 6 Ou se você quiser fazer Pelo princípio multiplicativo O primeiro número Você tem 60 possibilidades No segundo você tem 59 No terceiro 58 No quarto 57 No quinto número 56 possibilidades E no último número 55 possibilidades Pelo princípio multiplicativo Você multiplicaria todo mundo Lembrando que a ordem não importa Então você divide por essa quantidade Que é 6 no fatorial Que seria a permutação deles Vai dar o mesmo resultado Que combinação de 60 tomado 6 a 6 Se você fizer essa multiplicação E a devida divisão As continhas aí A quantidade de resultados Que pode dar na Mega Sena No total Nós vamos dizer Que é o número de elementos Do espaço amostral Número de elementos Do espaço amostral Isso aqui vai ser igual A 50.063.860 Então essa é a quantidade A quantidade de elementos A quantidade de possíveis resultados Que podem dar Na Mega Sena Muitas vezes É mais interessante Para a gente A quantidade de elementos Que possui o espaço amostral Do que saber Quem são todos os elementos Do espaço amostral Esse aqui é um caso Que não faz nem sentido Eu escrever quem são todos Porque é uma quantidade Muito grande Mas em algumas situações É possível escrever todos Mas no geral Mais interessado do que todos Eu estou interessado Na quantidade Certo? A maioria das vezes A quantidade de elementos Do espaço amostral Que vai nos interessar mais Certo? Vamos fazer as próximas definições Que vão ser importantes Para a gente Volto já já Vamos fazer agora Mais algumas definições Certo? Bem, o que é uma probabilidade? No contexto mais geral Na forma assim Mais teórica Uma probabilidade é uma função Então, para uma função Ser uma probabilidade Ela tem que satisfazer Algumas propriedades Vamos lá Propriedade 1 Essa probabilidade Tem que ser um número Entre 0 e 1 Certo? Nunca menor do que 0 Probabilidade não pode ser negativa Probabilidade pode até ser 0 Mas não pode ser menor do que 0 Probabilidade pode ser até 1 Não pode ser maior do que 1 Então, probabilidades Vão ser números entre 0 e 1 Para todo evento Que a gente tem O nosso espaço amostral Então, aqui é o meu evento Que é um subconjunto Aqui é aquele símbolo Do está contido É porque pode ser ou estar contido Ou ser igual Ao meu espaço amostral Esse é o meu espaço amostral Tudo bem? Propriedade 2 A probabilidade do espaço amostral Tem que ser igual a 1 Certo? Propriedade 3 Se nós temos dois eventos Que são disjuntos Nós também podemos chamar De mutualmente exclusivos Disjuntos são conjuntos Aqui, no caso Por serem eventos Nós temos que eles são Mutualmente exclusivos Ou seja, não pode ocorrer Os dois ao mesmo tempo Ou ocorre apenas um Ou ocorre apenas o outro Então, a probabilidade da união É igual à soma das probabilidades Isso para conjuntos finitos Para conjuntos infinitos Também pode ocorrer Isso é uma forma mais teórica Mais geral Do que é uma probabilidade Certo? O que a gente vai trabalhar É um caso bem mais simples Certo? Então, não vamos trabalhar Tanto assim Eu acredito Com conjuntos infinitos Com coisas mais Bem elaboradas Não A gente vai trabalhar mais Com conceitos mais simples Que conceitos simples são esses Mais algumas definições Que a gente vai trabalhar Certo? É É a ideia de frequência Depois que você realiza Um experimento aleatório Várias e várias vezes Ou então Quando você observa Esse experimento aleatório Várias vezes E vai registrando O seu resultado É A quantidade de vezes Que cada evento Represtado por um conjunto unitário Ocorreu Vai receber um nome Isso vai ser chamado De frequência absoluta Lembrando Que experimento aleatório Ou você realiza O experimento Mas você não tem controle Sobre o resultado Ou você só observa Ele acontecer Então ao anotar Esses possíveis resultados Dos conjuntos unitários Você vai ter aí O que nós chamamos De frequência absoluta Daquele 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 evento Certo? E quando você calcula A razão Entre a frequência absoluta E o total de realizações Entre a frequência Absoluta E o total de realizações Ou observações Do experimento Que você fez Quando você faz Uma razão Ou seja A divisão Da frequência absoluta Que você notou E o total de realizações Essa divisão É chamada de frequência relativa É ela que normalmente nós usamos Para representar a nossa probabilidade Então a frequência relativa É a divisão É uma razão Entre o número de vezes Quando determinado evento ocorreu Pelo total de realizações Desse evento Desse experimento aleatório Certo? Então tem essa razãozinha aí Que vai me dar A probabilidade Que a gente vai encontrar Para facilitar ainda mais Para a gente A gente vai trabalhar Algumas situações Mais particulares Em que eu não preciso Ficar vendo Esse experimento Ocorrer várias e várias vezes São experimentos Que a gente já pode Ter uma intuição De quais vão ser Os possíveis resultados dele São o que nós chamamos De eventos Equiprováveis Quando a gente Mesmo tendo uma noção De quais são os resultados A gente ainda tem uma noção De quais vão ser As frequências De cada um dos resultados Se eu realizar Várias e várias vezes Esse experimento Então Mais um dos conceitos É o seguinte Se as probabilidades Dos eventos Representados por conjuntos unitários Forem iguais As probabilidades Dos conjuntos unitários Dos eventos Representados por conjuntos unitários Se as probabilidades Forem iguais Aí entra muito O caso De você trabalhar Situações Que já são Previamente conhecidas Por exemplo Ao lançar um dado Imagina a situação Vou lançar um dado Quais são os possíveis Resultados unitários Que eu posso ter Ou ao lançar o dado Eu observo a face de cima Igual a 1 Ou observo a face de cima Igual a 2 Ou 3 Ou 4 Ou 5 Ou 6 Então tem essas 6 possibilidades Se o meu dado Se o meu dado Ele for um dado Equilibrado Se o meu dado Ele não tiver Um Sobrepeso Ele for todo homogêneo Subtente-se Que cada um desses números Tem a mesma probabilidade De cair De resultar Então não precisa Então não precisa lançar O dado Várias e várias vezes Anotar uma frequência Absoluta De isso Calcular uma frequência Relativa E saber que eles Vão ser Que prováveis Que eles vão ter A mesma probabilidade Basta você ter Uma noção De qual tipo De experimento Que você está fazendo Então Experimentos Que tem essa Característica Que você consegue Intuir Sobre a probabilidade Dos eventos Individuais E já Intuindo Que eles vão ser Iguais Então esse espaço Amostro ali É dito É Que Provável Ou seja Eu até falei essa palavra Sem querer no meio Da explicação Mas é como se Cada um Dos possíveis resultados Tem a mesma probabilidade De ocorrer A maioria Das Das situações Que nós vamos trabalhar A gente vai trabalhar Com situações como essa Certo Então eu tenho Um dado Que ele é Perfeitamente equilibrado Ele não é viciado E eu quero calcular A probabilidade De sair um determinado Resultado desse dado Tomem cuidado Que se algum de vocês For pegar um dado Na prática Por causa de desgaste Ou por causa De algum pezinho dele Nem sempre Ele vai ser Vai ter os resultados Daqui prováveis Certo Então pra ele ser Realmente Equiprovável Na prática Ele tem que ser Perfeitamente Homogêneo Tem que ter o mesmo Peso Bem distribuído Certo Então tem uma Construção bem Informal pra isso Qualquer Desnível Que esse dado Venha a ter Ele vai pender Mais pra um lado Do que pro outro Certo Mas pra gente A gente vai trabalhar Em situações Normalmente Que são Equiprováveis Principalmente Em situações Mais clássicas Como Lançamento de um dado Lançamento de uma moeda Eu tenho uma urna Eu tenho bolas Coloridas Lá dentro Vou retirar Uma bola E vou observar Qual foi a cor Da bola Que eu tirei Então em experimentos Como esse Eu vou sempre Estar trabalhando Mesmo que eu não Diga no enunciado Mas que as bolas Tenham o mesmo tamanho O mesmo peso Ou seja São indistinguíveis Pelo tato Eu não vou olhar Qual é a cor Dessa bola Eu só vou Antes de tirar Eu só vou observar Realmente a cor De uma bola Quando eu retirar Ela da urna Então as bolas Teriam Nenhuma bola Vai ter nenhuma vantagem Sobre as outras Então tem situações Em que a gente Tem que ter em mente Que elas vão ser Equiprováveis Por sua própria natureza Tudo bem? Aí em situações Em que o espaço Amostral Foi equiprovável Calcular a probabilidade Vai ser da seguinte forma Você pega o número De elementos Que você vai ter No seu evento E divide Pelo número Total De elementos Do espaço Amostral Então alguns livros Até trazem De uma forma Mais Delicada O resultado De uma probabilidade Da seguinte forma É o número De casos Favoráveis Favoráveis Dividido pelo número Total De casos Ou resultados Então você tem Na linguagem De conjuntos É o número De elementos Do seu evento Dividido pelo número De elementos Do espaço Amostral Numa linguagem Mais coloquial Se você tem Um experimento Aleatório Que ele está Ocorrendo Várias vezes Você vai pegar O número De casos Que são favoráveis E dividir pelo número Total de realizações Do seu experimento Você vai ter a probabilidade Daquele evento Certo Para vocês terem Uma ideia De como funciona Eu vou ter aqui Um exemplo Para a gente No lançamento De um dado Não viciado O que é um dado Não viciado Seria um dado Equilibrado Dados viciados Normalmente são usados Em jogos de azar Aquelas casas De jogos Então normalmente As casas Mais conceituadas De Las Vegas Não sei se vocês Já foram lá Eu nunca fui Eles dizem Que os dados São equilibrados Mas se você for Naqueles parques Meia boca Que tem Tem uns caras Que fazem uns jogos Lá de dados O pessoal Chama de caipira Não sei se vocês Já viram Joga o dado Tem que dar um time É um número Aí tem um jogo Apostado Esse tipo de jogo De apostas Sempre motivou Os estudos De probabilidade E nesses casos Práticos De parques Mais simples Os dados Eles são viciados A mesa O cara Que está lá Na banca Ele sabe Qual é o dado Que vai pender Mais para um lado Para o outro Ele tem outros dados Quando ele vê Que a aposta Não está favorável Para ele Ele muda os dados Então tem muito disso Nós vamos trabalhar Normalmente com dados Que não são viciados Com dados Que são perfeitamente Equilibrados Que é para deixar Claro aí Que nós estamos Em uma situação De Em um espaço Amostra Que provável Tudo bem Então a pergunta Vai ser Qual a probabilidade De observarmos O resultado 3 No dado O meu espaço Amostral Ele é composto Por 1, 2, 3, 4, 5, 6 São 6 resultados Possíveis O resultado 3 No dado É um desses resultados Possíveis Então eu vou Chamar o meu Evento A De evento É onde Observamos O 3 No dado E a probabilidade De esse evento A ocorrer Vai ser A quantidade De números 3 No dado Que a gente pode observar Divide por a quantidade Total de resultados Possíveis O número 3 É um dos resultados Possíveis Dividido pelo Total de resultados Possíveis Seria um 6 Total de resultados Individuais Não é isso? Esse é o nosso resultado Um sexto Qualquer resultado De lançamento De um dado A probabilidade Vai ser um sexto Se esse dado For não viciado Então É um Espaço Amostra Que provável Agora Eu posso ter Eventos Que não tem Uma quantidade Unitária Por exemplo Eu quero observar Um resultado par Qual a probabilidade De observar Um resultado par No lançamento De um dado Se eu chamar O evento B O evento Onde Observamos Um resultado par Um resultado par Quem é que vai ser O meu evento B Se eu for escrever Ele na linguagem De conjuntos No item A O evento A Seria um conjunto Unitário Com o número 3 O meu espaço Amostral Se eu fosse Se eu fosse Querer escrever Seria 1 2 3 4 5 6 São todos os números Que tem no dado Então O meu evento B Seria um conjunto Que seria Com os números pares Que podem dar no dado Seria 2 4 E 6 A probabilidade Desse evento B Ocorrer É dado Pelo número De casos Favoráveis No caso Seriam 3 Ou 2 Ou 4 Ou 6 Seria o favorável É o que eu quero observar É o que eu estou procurando Dividido pelo total De elementos Do espaço amostral Pelo total de casos Total de resultados Que podem dar Seria 3 Dividido por 6 Que a gente pode simplificar Isso aqui Dá 1,5 Em alguns casos As pessoas Podem colocar aqui Na forma de porcentagem Seria 50% Né Mas Aí vai do gosto De cada um E a letra C Qual é a probabilidade De sair um número Menor que 5 De observarmos Um número menor Do que 5 Letra C Vai ser o evento Onde Observamos Um Resultado Menor Que 5 Se eu fosse escrever Quais são os elementos Do meu evento C Nós teremos O 1 O 2 O 3 E o 4 São os menores Do que 5 E a probabilidade Do evento C Ocorrer É a quantidade De elementos Desse conjunto C 4 Dividido pelo total De elementos Do meu espaço amostral Que é 6 Se você simplificar Isso aqui Dá 2 terços Basta dividir por 2 Em cima e embaixo Então Nossa probabilidade A gente vai calcular Dessa forma Certo gente Próxima aula Eu boto mais Alguns exemplos Pra gente ir Praticando mais Essa ideia De probabilidade Por hoje A gente fica por aqui E De union Tudo Deぉ De 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 De